A negociação com Funes Moro está virando uma verdadeira novela mexicana, e a última informação é que o jogador não quer jogar no Tricolor agora. Vamos falar de Facundo Pelistre, que voltou à pauta do Grêmio e poderia ser um grande reforço para esta temporada. A questão é o grande entrave de tudo isso. Vamos falar ainda de Daverson, que virou assunto nesta tarde entre a torcida do Grêmio por conta de algumas publicações com jogadores do Tricolor. Se inscreve, deixa o like ativo, sininho de notificações e bora pro conteúdo. Bora então, gurizada, vamos falar sobre as últimas informações aí sobre do Tricolor. Vamos lá, vamos começar por Funes Moro, tá? Está cada vez mais difícil do Grêmio ter um 9 para o início da temporada pelas informações que estão saindo, tá? Aquele prazo de 72 horas ali que o Grêmio teria dado para o Funes Moro, essa informação foi do Diogo Rossi, inclusive, está acabando, acaba amanhã. O Rodrigo Oliveira em GZH trouxe a informação de que o Funes Moro não quer deixar o Monterrey nesse momento. Gostaria de permanecer por lá, terminar o seu contrato de seis meses, ou seja, ir até o final e sair perfeitamente, vamos dizer assim, diante da torcida. Acontece que o Grêmio quer o jogador para agora. O Grêmio tenta convencer o Funes Moro a vir agora, porque o contrato, o salário está pronto, a questão com o Monterrey está preparada, já está pronta, resta apenas o sim do jogador. Mas o Grêmio já tem um plano B, vamos dizer assim, para caso o Funes Moro não venha, que é aquele lá do início que eu falei para vocês. Se o jogador não vir agora, se o Grêmio não conseguir convencer o Funes Moro a vir agora, assina o pré-contrato, é ruim, é ruim. Seis meses o Grêmio vai ficar sem um 9 de referência. Por outro lado, o Grêmio não arcaria com valores, o Grêmio não teria que pagar ao Monterrey. Mas a questão é que o Grêmio perde muito no início da temporada, porque não vai ter aquela referência. Por enquanto, o Grêmio só tem JP Galvão e o André Henrique, que o Grêmio fechou a contratação do jogador. Então, o Grêmio, na minha opinião, continua sem aquele cara lá da frente, continua sem o centroavante. E o Grêmio teria que ir ao mercado procurar um jogador para esses primeiros seis meses e teria esse pré-acordo com o Funes Moro para o resto da temporada. Ainda não tem nada sacramentado. O Grêmio tenta convencer o Funes Moro, segundo a informação do Rodrigo Oliveira, lá em GZH. Mas a questão toda, neste momento, é somente isso. É o sim do jogador, porque está tudo preparado. Já contrato, salário, tempo, questão com o Monterrey, tudo pronto. Agora vai dar vontade do atleta. O Grêmio vai vasculhar o mercado. A questão do Aboubakar, muita gente perguntando. A atualização que a gente tem de Aboubakar hoje, que veio da imprensa turca, é que o pessoal lá do Besiktas está começando a crescer o olho. Porque quando começou a sair essa questão do Aboubakar deixar o Besiktas, muitos interessados surgiram. A proposta do Grêmio no primeiro momento, segundo a imprensa turca, foi muito boa e teria agradado o Besiktas. Mas a questão é que quando surgiu todas essas informações, muitos interessados também foram, inclusive, o Palmeiras. E essa questão agora começa a dar uma emperrada, porque o Besiktas daqui a pouco vai querer fazer um leilão e o Grêmio não participa de leilão. Esse é o grande lema da direção neste momento. Se for para entrar em leilão, o Grêmio não participa. O Grêmio se retira. Neste momento, a proposta que o Grêmio teria apresentado, segundo a imprensa turca, foi a melhor. Mas o Besiktas está crescendo o olho por conta da procura por informações de Aboubakar. Daverson foi um nome que surgiu hoje à tarde por conta de algumas publicações que ele fez no Instagram. Ele publicou uma foto com o Rodrigo Eli, que é padrinho de casamento dele, inclusive. E nessa foto ele colocou uma legenda que chamou bastante atenção na torcida. Deixa eu pegar aqui. Chamou bastante atenção na torcida. Deixa eu ver o que ele disse. Será que vamos jogar juntos? Aí a torcida já começou a levantar uma ideia de que o Daverson poderia estar fechando com o Grêmio. Depois, ele publicou outra foto, dessa vez um print de uma chamada de vídeo entre ele, o Rodrigo Eli e o Pepe. Ele foi colega do Pepe lá no Cuiabá. Mas não tem nada sobre o Daverson, tá? A informação que a gente tem sobre o Daverson é aquela lá da entrevista ainda do Duda Garbi com o Brum e com o Presidente Guerra. Não houve procura pelo Daverson. Não houve negociação pelo Daverson. Houve uma procura para saber questões do jogador apenas, mas não avançaram. O Cuiabá está irredutível, pede 20 milhões de reais para liberar o jogador. Não aceita empréstimo. Ele tem contrato por lá até o final de 2024. Então, nesse momento, o Daverson segue o que a gente já sabe. Não tem chance para chegar no Tricolor. A última informação que saiu agora à tarde, então, veio com o Caliel Dornelis. O Grêmio avalia uma investida em Facundo Pelistri, meia de 22 anos, uruguaio, que está no Manchester United. Esse nome volta à pauta do Grêmio. No ano passado, o Tricolor chegou a tentar duas vezes o empréstimo desse jogador junto ao Manchester United. Tentou porque ele chegou no Manchester United em 2019. O Manchester pagou cerca de 10 milhões de euros por ele. Isso dá na casa lá de 60 milhões de reais em 2019. Depois ele foi emprestado para o Alavés. Voltou para o Manchester. E ele não vinha ganhando oportunidades. E o Grêmio estava vendo ali que poderia trazer o jogador para jogar aqui no Brasil. Tentou por duas vezes no ano passado. Não conseguiu. E estaria de olho neste momento para fazer uma nova investida. A questão toda, essa informação é do Caliel Dornelis, vou deixar bem claro já aqui e dar o crédito para ele. Mas a questão toda, o Grêmio tem um concorrente. A informação que vem do Uruguai, lá do jornalista Sebastián Giovanelli, é que o Tite pediu o Facundo ao Flamengo. E o Flamengo também teria entrado em contato. Aliás, o Flamengo teria entrado em contato com o Manchester. O Grêmio estaria nesse momento apenas avaliando entrar em contato. Então, essa é a informação. Facundo Pelistri volta ao rodar do Grêmio como uma possibilidade. Mas o Flamengo também está de olho e teria entrado em contato por um pedido do Tite. Facundo tem 22 anos, é meia. Nessa temporada fez nove partidas. Uma delas como titular e deu uma assistência. Tem encontrado dificuldades lá na Inglaterra e poderia ser um nome para o Tricolor. Quero saber a tua opinião. E aí, será que o Grêmio vai ter êxito nessa contratação? Facundo Pelistri é o grande nome? Se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. Grande abraço, até a próxima. Tchau.